O ano era 1939. A Alemanha decide invadir a Polônia, dando início ao maior evento histórico do século XX. Estamos falando da Segunda Guerra Mundial. O conflito iniciou-se, portanto, na Europa, mas só teve fim quando um país americano, os Estados Unidos, decidiu atacar um país asiático, nesse caso, o Japão. O que levou os Estados Unidos a entrar nessa guerra e qual foi o seu papel dentro dessa disputa global? É o que você vai ver comigo hoje, aqui no canal Toledo, em mais um episódio da série A História Americana. Eu sou o Boco. Seja muito bem-vindo. De Pearl Harbor à Bomba Atômica. A jornada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O contexto Você deve se lembrar muito bem que no contexto da Segunda Guerra, tudo começou quando Adolf Hitler assumiu o comando da Alemanha e iniciou o seu plano nazista, que visava recuperar a autonomia do país que havia saído humilhado da Primeira Guerra Mundial. Mas claro que não era só isso. Hitler acreditava na supremacia do povo ariano e estava disposto a ir até as últimas consequências para colocar a Alemanha no posto de maior potência mundial, mesmo que isso custasse a vida de qualquer provável inimigo. Nessa sua empreitada maníaca e gananciosa, ele encontrou apoio em duas outras nações que também compartilhavam do mesmo sentimento e vinham de um histórico de grande perda de autonomia dentro do cenário global. Estamos falando da Itália de Mussolini e do Japão após a restauração Meiji. Tudo isso significa, portanto, que essas três nações, cada qual a sua maneira estabeleceu uma onda nacionalista que inflou a população a apoiar uma onda de soberania e expansão territorial. Após o início das invasões, que de fato se iniciaram com o ataque da Alemanha à Polônia, como dissemos aqui, o Reino Unido, França e União Soviética criaram uma aliança a fim de protegerem mutuamente os seus territórios, assim como os territórios os quais eles dominavam. Acontece que os Estados Unidos já eram uma das nações mais potentes de todo o mundo e ao perceber o grande conflito que se instaurava, decidiu muito sabiamente não participar desse conflito de interesse. Bom, pelo menos não diretamente. Na prática, os Estados Unidos, desde a década de 20, vinha controlando boa parte da rota marítima asiática. O exército americano havia se instalado nas Filipinas e controlava à distância através de vetos o que se passava em boa parte do território chinês. O Japão, por sua vez, não estava nada feliz com a interferência do país americano ali no território asiático. E, como consequência disso, quando estourou a Segunda Guerra, o Japão viu uma oportunidade de expandir o seu território invadindo outras ilhas da costa asiática. Mas, para que esse seu plano fosse adiante, ele precisaria atacar e vencer a frota marinha americana, que naquele momento era literalmente o único empecilho que o afastava do seu objetivo. É por isso que, entre recuar e parar com as invasões, o Japão decidiu apostar todas as suas fichas e levar o jogo adiante, armando e executando um plano de ataque sem precedentes, que pegou os Estados Unidos de surpresa e se tornou um dos grandes marcos da história da Segunda Guerra Mundial. O ataque a Pearl Harbor No dia 7 de dezembro de 1941, ainda não eram 8 horas da manhã, quando uma frota de mais de 350 aviões japoneses iniciaram um ataque aéreo à frota da marinha americana, na base naval de Pearl Harbor, no Havaí. O ataque foi meticulosamente planejado e executado pelas forças japonesas, pegando de surpresa os soldados marinheiros americanos que estavam na plataforma e mal tinham acordado. Para ser mais preciso, eram exatos 7 horas e 55 minutos da manhã, quando as sirenes de alerta soaram, sinalizando a chegada dos primeiros aviões japoneses no horizonte. A tropa de combate japonesa, que incluía bombardeiros, caças e torpedeiros, conseguiram surpreender as defesas americanas, pegando muitas aeronaves americanas no solo e danificando ou destruindo a maioria dos navios de guerra americanos na área. Os japoneses lançaram seus ataques em duas ondas distintas, visando principalmente os navios de guerra, os porta-aviões e as instalações terrestres da base naval. O USS Arizona foi um dos navios mais atingidos, atingido por várias bombas que detonaram seu paiol de munições, resultando em uma explosão catastrófica que afundou o navio em minutos e causou a morte de mais de 1.100 tripulantes. O ataque japonês foi rápido e devastador, causando pesadas baixas e danos materiais significativos. No total, mais de 2.400 americanos foram mortos e cerca de 1.200 ficaram feridos. Além disso, 18 navios americanos foram afundados ou danificados, incluindo o USS Arizona, e quase 200 aeronaves foram destruídas. O impacto psicológico e emocional do ataque foi imenso, chocando os Estados Unidos e impulsionando-os a entrar definitivamente na Segunda Guerra Mundial. A essa altura da história, os Estados Unidos estavam enfurecidos o bastante para planejar e executar o plano de vingança mais assombroso da história. Os japoneses haviam subestimado o seu inimigo e não imaginavam o que estava por vir. O mundo não esperava o que estava por vir. Bomba atômica O ataque a Hiroshima e Nagasaki Em 1945, no auge da Segunda Guerra Mundial, como uma resposta ao atentado japonês contra a base de Pearl Harbor, os Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, marcando um dos eventos mais devastadores e controversos da história moderna. Em Hiroshima, em 6 de agosto, o avião de bombardeiro americano Enola Gay lançou a primeira bomba atômica, apelidada de Little Boy. A explosão foi instantânea e catastrófica. A cidade foi engolfada em uma bola de fogo imensa, seguida por uma onda de choque avassaladora, que destruiu tudo em seu caminho. Prédios, casas e infraestruturas foram reduzidos a escombros em questão de segundos. A energia liberada pela bomba foi equivalente a aproximadamente 15 quilotons de TNT. Milhares de pessoas foram mortas instantaneamente pelo impacto inicial da explosão, enquanto muitas outras sofreram queimaduras graves e ferimentos fatais. O impacto da radiação também causou doenças e mortes prolongadas entre os sobreviventes. Estima-se que entre 70 mil e 80 mil pessoas tenham morrido imediatamente como resultado do ataque, com milhares mais sucumbindo aos efeitos da radiação nos dias, semanas e meses seguintes. Três dias depois, em 9 de agosto, Nagasaki foi alvo do segundo ataque atômico. Desta vez, a bomba chamada de Fat Man foi lançada sobre a cidade por um avião chamado Boxcar. Novamente, a explosão foi devastadora. Embora Nagasaki tenha sido afetada de forma um pouco menos intensa do que Hiroshima devido à topografia local, ainda assim a destruição foi imensa e o número de mortos e feridos foi significativo. O ataque a Hiroshima e Nagasaki teve consequências humanitárias e políticas profundas. Apenas 15 dias após o ataque americano, o Japão decidiu se render, decretando a derrota e colocando um fim à Segunda Guerra Mundial. Hoje, eu fico por aqui. Mas antes, me conta aqui, pelos comentários, qual o marco da história americana que você quer que vire tema do próximo vídeo aqui da nossa série. Um abraço e até o próximo.